acharam mesmo que eu desisti é achou errado otário multiverso com paulo matheus pedro alves lucas a rt gabriel rodríguez com a produção f8 entre as trademens eu acho que isso não é importante não ok mas vamos lá 3 2 1 eu vou ler o mangá depois eu tô eu tô lendo caraca música anos 80 agora a gente se Música Essa música tá boa Música Pior que é verdade Todo tempo pra achar um lugar na terra Música 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 Música